O novo ensino médio está dividido em duas partes. Isso nós já sabemos. Temos a formação geral básica e os itinerários formativos. Esse vídeo vai se focar no que são esses tais itinerários formativos e como vai funcionar a escolha dos estudantes dessa parte fundamental de seu processo de aprendizagem. Vem comigo! O principal objetivo do ensino básico, e aqui eu falo de todo o ensino básico, lá do infantil até o médio, é a formação geral do estudante. Não é o objetivo do ensino básico formar químicos, biólogos, historiadores ou matemáticos. Ele tem toda a razão. Quem faz isso é o ensino superior, a academia, as universidades. No ensino básico, nossa função é dar o suporte para que o nosso estudante possa se desenvolver como ser humano, para que ele tenha o contato com os conhecimentos básicos e se tornar apto a escolher, a seguir uma profissão, um caminho, um projeto de vida. E foi por isso que o ensino médio mudou e trouxe a parte diversificada para complementar a formação geral básica. É mesmo, é? Na FGB, que a gente trabalhou nesse vídeo aqui, o estudante vai ter aquele contato com todas as áreas do conhecimento, para que ele possa ter, como o nome já diz, uma formação geral e básica. E assim desenvolver não apenas o conteúdo, mas principalmente habilidades e competências. Mas os itinerários formativos serão algo completamente diferente e novo, pensando em rede nacional. Eu sei que alguns estados e redes privadas, escolas de tempo integral também, já proporcionavam esse tipo de escolha aos estudantes. Mas, se pensarmos em um geral, essa mudança será a maior já feita em favor do jovem até o momento na história da educação do nosso país. Veja bem, a partir de agora, alguém vai chegar para você e pedir, diz aí, qual conteúdo você gosta e quer se aprofundar? Parece louco, né? Mas não é. Assim como eu achava que também seria loucura um dia eu chegar a 10 mil inscritos aqui no canal. E chegamos. Não foi fácil. E eu quero agradecer cada um de vocês que já estão inscritos aqui. E é essa força que nós precisamos para continuar a produzir vídeos de qualidade aqui para o canal. Então, curte o vídeo, compartilha com os colegas para trazermos mais e mais inscritos e aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de professores conectados. De acordo com a BNCC, os itinerários formativos são um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Eles podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Ou da formação técnica e profissional. Ou mesmo nos conhecimentos de duas ou mais áreas e também da FTP. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os itinerários formativos vão ofertar, considerando um processo que envolva, obviamente, a participação de toda a comunidade escolar. Mas, na prática, como vai funcionar a escolha? Eu já analisei diversos currículos de diversos estados. Como diz a lei, cada rede, seja ela estadual, municipal, particular, e a federal também, vai organizar a escolha e a oferta. Mas o que estamos vendo nas redes estaduais, que de longe são as que mais tem estudantes do ensino médio, nelas vemos que, no primeiro ano, tem pouca ou nenhuma escolha. Mas por que isso? Boa pergunta! É porque acredita-se que, nesse momento, agora, nesse primeiro momento de implantação, os jovens não tenham entendido ainda como é essa escolha. Eles nem sabem ainda direito quem eles são. E aqui fica uma crítica. A BNCC do Ensino Fundamental fala em projeto de vida. Mas poucas redes estão ofertando esse componente. E menos ainda estão ofertando de forma concreta. Que faça a diferença. Eu vejo muitos estudantes reclamando que, onde tem projeto de vida no Ensino Fundamental, os professores acabam não sabendo o que estão fazendo e os estudantes não entendem por que existe essa disciplina. Por isso, para ajudar os meus colegas a colocarem em prática metodologias que funcionam, esse ano, eu vou estar em sala de aula com projeto de vida. E eu vou trazer aqui para o canal toda a minha experiência de sala de aula. O que está dando certo e o que está dando errado. E mais, no Clube de Membros, eu já criei diversos planos de aula que podem ser usados nesse componente. E em outros componentes também, como em cultura digital ou dentro das áreas. Basta adaptar. Se você quer ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos, então, clica aqui em Seja Membro. Ajuda o canal e ainda vai ter um grupo do Telegram onde poderá falar diretamente comigo. Pedindo vídeo, planos de aulas, assim como a Edilane, que me pediu um vídeo sobre quem vai ficar com o projeto de vida. E vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Olha só, ainda no primeiro ano, o estudante vai ter componentes, como a gente já falou, projeto de vida, cultura digital, tecnologia, educação, além de algum componente que faça referência ao mundo do trabalho. Esses componentes podem ter nomes diferenciados de acordo com cada rede. Eles vão ser disciplinas básicas, como na faculdade. O objetivo é preparar e dar suporte para que o estudante entenda quem ele é e o que ele vai buscar na vida. Para quando chegar ali no início do segundo ano, ele possa escolher qual área ele quer se aprofundar. Ah, agora eu entendi! E aí sim, vamos ver uma grande mudança. Em São Paulo, que é o único estado do Brasil onde todas as escolas da rede estadual já são novo ensino médio, isso já está acontecendo. Os estudantes que terminaram o primeiro ano começaram a escolher qual área eles vão se aprofundar. Na prática, o total de horas da FGB vai reduzir de 800 para 600 e a parte diversificada, que tinha 400 horas no primeiro ano, vai para 600. E nesse momento, irão entrar dois ou três novos componentes. Um deles vai ser o aprofundamento em uma das quatro áreas que o estudante escolheu, aonde ele vai ter mais aulas desses componentes. mas com um foco bem mais significativo e mais voltado para o mundo e para a prática. Além disso, vamos ter alguns componentes eletivos que serão oferecidos em cada escola de acordo com a possibilidade da própria. Existe a possibilidade de o estudante frequentar a escola A e cursar a eletiva X lá na escola B, mas isso vai depender de cada rede e de como ela vai se estruturar. Olha só, tem muita coisa que está em construção e que pode mudar ou se adequar. Por exemplo, dentro das eletivas, os estudantes vão poder desenvolver um clube, clube de cinema, clube de xadrez, clube de futsal. e esse clube vai contar como cargo horário. Mas isso vai acontecer na prática, agora, esse ano, ou ano que vem? Não sei. Eu acho difícil, porque as mudanças aqui no Brasil elas acontecem bem devagar. É verdade. Quase, Paran. Muitos ainda nem sequer estão entendendo que o NEM tem uma mudança no foco. Tem muita gente que acha que sentar em fila, em silêncio absoluto, enquanto o professor enche o quadro de texto e o aluno copia, vai dar aula. Queiram, por favor, copiar o texto do quadro quatro vezes para garantir máximo aprendizado. Não precisam falar. É, e muito menos pensar. Mas a BNCC permite isso sim. Até mesmo o Grêmio. Não esse. Eu estou falando do Grêmio estudantil. Pode ser considerado uma eletiva. Jovem aprendiz, estágio supervisionado, tudo isso pode sim ser trabalhado como uma eletiva. Mas isso só vai acontecer conforme as redes forem se estruturando. Depois teremos o terceiro ano. Mas isso só vai acontecer em São Paulo em 2023. E no resto do Brasil, só em 2024. Aqui a carga horária da FGB reduz mais ainda e aumenta muito mais a de aprofundamento. Se no segundo ano você estudante iria frequentar dez horas do componente de aprofundamento, no terceiro, provavelmente vão ser vinte horas só naquele que você escolheu. Ficou mais claro agora? Agora todas as peças se encaixaram. Você vai ter aula de todos os componentes. Mas a maior carga horária será daquele que você escolheu. Podendo, inclusive, ser no ensino técnico profissionalizante. Que também será uma escolha possível e bem interessante para quem busca o mercado de trabalho e quer se qualificar. As redes estão dizendo que essa parte do curso técnico é de longe a mais complexa para organizar. Então ainda vamos ter muitos vídeos aqui no canal para se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Em São Paulo, eles têm onde a rede pública está fazendo parceria com diversas redes para poder proporcionar proporcionar aos estudantes cursos técnicos de curta duração, que inclusive poderão ser feitos de forma remota. Além disso tudo, os itinerários e as eletivas devem seguir os quatro eixos estruturantes, que são mediação e intervenção sociocultural, investigação científica, processos criativos e empreendedorismo. Eu falei sobre eles e como funcionam nesse vídeo aqui. Se você quer se aprofundar no assunto e quem sabe aprender mais sobre itinerários e eletivas, dá uma olhada nesse livro O Novo Ensino Médio e os Itinerários Formativos. Eu li ele e tem muita coisa que pode nos esclarecer várias dúvidas. Eu vou deixar um link aqui na descrição lá da Amazon para você poder adquirir ele com um desconto bem legal aqui para o pessoal do canal. Estudantes terão aula daquilo que mais gostam de aprender e professores vão poder pegar aquele conteúdo que a gente adora, mas que nunca dá tempo da gente atingir. Ou então que a gente vê aquele desânimo por parte de metade da turma que eles não têm interesse. E aí nós vamos poder trabalhar com esse conteúdo com estudantes que estão identificados com o nosso componente. Isso é ensino significativo. E é isso que nós tratamos aqui no canal. Portanto, não fica de fora da nossa comunidade. Se inscreve, compartilha o vídeo e quem sabe venha ser membro também. Olha quanta gente já se inscreveu para se tornar um professor conectado ou um professor conectado top. Bora fazer a diferença na educação juntos. Um forte abraço e se cuide. E aí e aí Obrigado.